Oi pessoal bom dia a todos sempre que eu levanto eu já venho logo olhar as plantas antes de sair para trabalhar e hoje achei interessante porque o orvalho tá no rabo de gato e também outras plantas nas suculentas mas achei interessante vai fechar um pouquinho para que vocês vejam no rabo de gato tá cheio de orvalho parecendo que tá congelado né bem interessante aí tem que essa suculenta que a francesco balde é uma suculenta de fácil cultivo rende bastante eu cultivo ela aqui no sol já mostrei a vocês tá rendendo muito e é uma daquelas que a folha brota rapidinho depois eu vou até fazer um vídeo para vocês com as suculentas que as folhas reproduzem mais rápido porque tem algumas que demoram muito para poder gerar filhotes e essa não essa é bem rapidinho aí eu vou baixar aqui o celular para mostrar para vocês o orvalho aqui é em outras plantas aqui é uma suculenta uma equeveria metálica aqui também é uma equeveria metálica aqui foi de folha de uma haste floral porque já cresceu e aqui a folhinha da orelha de gato que também tá cheia de orvalho é uma coisa linda eu tô com bastante suculentas para fazer replante para mostrar para vocês em breve voltar vou estar mudando as suculentas para um vaso maior e aí eu vou gravar para que vocês observem direitinho pessoal nesse vídeo primeiro que eu mostrei aí o rabo de gato não tinha mudas ainda tem mais ou menos uns 20 a 30 dias que eu fiz esse vídeo e deixei guardado aí agora já tem quatro mudas nascendo já tá um pouquinho desenvolvida aqui do rabo de gato se vocês observarem aqui tinha duas suculentas tinha uma aqui outra aqui que são as mudas da equeveria metálica eu já tirei daqui porque eu já fiz o replante daqui a pouco eu vou mostrar onde elas estão mas antes de mostrar elas eu vou mostrar a suculenta é francesco balde que eu mostrei no vídeo anterior olha só como tá cheinho o vaso tá bem cheinho aqui ó tá bem gordinho o vaso tá repleto aí se eu não tiver equivocada eu mostrei também aqui algumas mudas que estavam nesse vaso aí aqui tem essa mudinha que eu mudei para um vaso diferente ela tava em um vaso grande e eu coloquei nesse menor a muda evoluiu um pouquinho porque eu vou tá retirando ela da folha que aqui é como é da folha eu vou cortar a folha e deixar só a plantinha esse daqui eu não sei se apareceu no vídeo mas já evoluiu bastante e a polidones depois eu também já mudei de vaso eu vou mostrar vocês onde está aquelas duas que estavam aqui né aquelas duas que estavam naquele vaso junto com o rabo de gato são essas coloquei nesse vaso amarelo se eu não tiver enganado esse vaso amarelo é aquele que tava folhinha da orelha de gato e a outra eu coloquei aqui elas estão tortas porque não tá pegando o sol que vem de cima tá pegando de lado então ela tá torta e tem que tá virando aí a gente tem que colocar assim agora coloca assim que ela vai endereitar né tem que colocar sempre assim vai entortando a gente vira vai entortando a gente vira até ela ficar perfeita então tá aí daqui algum tempo eu mostro novamente para que vocês vejam como é que elas estão ficando fiquem todos com deus e até o próximo vídeo